A cada 20 minutos, uma criança é vítima de abuso ou exploração sexual no Brasil. 20 minutos. Por isso, neste maio, neste mês, é realizada uma campanha de prevenção e alerta. No Brasil, quem estupra menores de 14 anos cumpre pena de reclusão de 8 a 15 anos de prisão. 8 a 15 anos depois de mudar para sempre a vida de uma criança vítima de abuso. De crime. Quem explora sexualmente criança e adolescente fica preso de 4 a 10 anos. E o nosso Antônio Carlos Silva traz a reportagem aqui, na tela do BG. O próximo sábado, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. No Brasil, a cada 20 minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Em 2021, em Mato Grosso, houve o registro de 1.200 crianças vítimas de abuso e exploração sexual. Apenas nos primeiros meses de 2023, 9 mil casos foram registrados no Brasil. Metade das vítimas tinha de 1 a 5 anos de idade. Por isso, quando souber de um desses crimes sendo praticados, seja a exploração, seja o abuso sexual de crianças e adolescentes, denuncie. Telefone para o número DISC-100. Com apoio técnico de Olavo Gualano e imagens de Valdeir Moraes, Antônio Carlos Silva para o Balanço Geral. Obrigado, Antônio. Obrigado. Mudança de comportamento. Começa na escola. A criança que não tem, não se sente segura em abrir o jogo dentro de casa. Porque muitas vezes a mãe biológica ignora. A pessoa que está próxima, que devia ouvir, proteger, ignora. A mudança de comportamento na escola. Certo desatenção. A criança que se torna agressiva. De repente, do nada, se torna muito agressiva. Perda de rendimento na escola. Mudança visível de comportamento. A criança que não consegue ficar sozinha dentro de casa com esse ou com aquele que também convive ali debaixo do mesmo teto. A criança que, de repente, começa a resistir à aproximação de um vizinho. Então, sinais claros que tem alguma coisa errada. O que a gente não pode admitir é que, muitas vezes, a gente mostrou, inclusive, na última semana, é você ter ali a mãe biológica, ter alguém muito próximo. Que a criança tinha tudo para confiar, mas a pessoa fecha os olhos para a violência que acontece dentro de casa. Aí não dá. No Brasil, para se ter uma ideia, a data 18 de maio. Por que essa data, Daniel? Por que 18 de maio? É uma referência ao dia em que a menina paulistana Araceli Cabreira Sanches Crespo, de oito aninhos de idade, ela foi morta. Isso em 1973, em Vitória, no Espírito Santo. O corpo da garotinha foi encontrado seis dias depois, desfigurado por ácido e com marcas de violência e também abuso sexual. Esse caso teve uma repercussão gigantesca em especiais, especiais na Record. Inclusive, a Record abordou esse caso Araceli, outras emissoras também. O extinto aqui agora, na época, eu lembro desse caso aí, recuperando, recuperando e recontando o caso Araceli. Infelizmente, tivemos um caso grave para haver um dia especial e legislações também em função desse acontecimento.